O que você está usando é um programa gratuito de MMA, é? Eu sempre usei o modelo Braços Fortes 400 para sempre ter o melhor desempenho dos meus chips de Kung Fu. Sério que ainda usa socos orgânicos? Se quiser tentar me enfrentar de novo, eu sugiro que instale algum aperfeiçoamento. Ou cai fora da academia de uma vez.